Pelas ruas da cidade, pessoas andam no vai e vem Eu venho cair na tarde, mando seus passos como reféns De uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem Pelos bancos desses parques, ninguém se toca sem perceber E onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer Que é sempre um novo dia, cada dia e cada dia Não é preciso uma verdade só, uma aventura Para encontrar nas luzes que se acertem, um brilho eterno E dar as mãos, e dar-lhe-se além do próprio gesto E eu sou muito feliz, que a voz estude, outro universo Pelos, pelos, pelos bares, pelos lugares que ninguém vê Sempre alguém querendo uma esperança sobreviver